E aí galera, beleza? Aqui é o meu vídeo de hoje, mais um vídeo de Kogama, galera. Encontrei um mapa aqui nos Arrendaules, no mundo escondido do Kogama, chamado Quem Matou a Monkaiese? Vamos descobrir quem matou a Monkaiese, vamos lá. O que aconteceu aqui, senhor? Peraí, tá bugado aqui, tá bugado as informações. O que aconteceu aqui, senhor? A Monkaiese morreu. Monkaiese. Posso ajudar? Um ou só. Sim. Aqui tá a Monkaiese, galera. Ela morreu. Rapaz, tá no tamanho real. Esse é o da hora do mapa, tá no tamanho real. É muito bom isso. Ficou impressionante a passar parte do mapa. Vamos lá. Agora eu tenho que perguntar ao pessoal se eles gostam da Monkaiese, né? Vamos pegar o da todo mundo aqui. Já que todos os que falam gravam com ele... Não faz sentido. Já que todos os que gravam falem... Já que todos os que gravam falem com eles. Beleza. Agora é pra saber se eles gostam da Monkaiese. Você gosta da Monkaiese? Sim. Eu acho que esse aqui eu não sei o que é não. Mas esse aqui é o Spock Authentic? Sim. Não. Esse é o Omp, né? É o Omp. Esse aqui eu não sei quem é. Sim. E esse aqui deve ser a Nenha. É bem provável. Bom, só essa loirinha aqui eu acho que não. Tudo bem. Então é a loirinha. Quem foi que matou a Mo? Quem matou a Mo foi a loirinha, lógico. Eita, os bonitinhos dos dois. Que maldado esse Spock Authentic. Ok. Foi a loirinha. A loirinha vai presa. Não fui eu? Quem matou a Mo, então? Esse mapa é maravilhoso. Esse mapa é maravilhoso. Quem matou a Mo, então? Quem matou... É não. Isso é uma palavra só. Mo, então? Mo, então? É uma expressão usada pra contar a Mo case, então? Pô! Eita! Ai! Ah, não. É... Ai! É... Tem que falar direitinho, igual o mapa. Nossa! O cara leva o tiro aqui. O cara leva o tiro aqui e o sangue aparece na cama. Esse Kogama tá virando um jogo bem estranho, né? Isso é um palavrão. Eu acho que isso é um palavrão. É uma senha. Eu acho que eu falo uma senha. Ah, peraí. Deixa eu te... Não, peraí. Isso aqui é um caça investigado. Essa mulher de azul deu uma facada nessa daqui. Que essa aqui fez pô e deu nessa aqui. E nesse aqui tomou pô. E ninguém sabe onde ele tomou o tiro, né? Mas acho que foi no peito ali. Bom, foi bem confuso a situação. Vamos ver o que aconteceu aqui. Mo, onde eu estou? No céu. Ah, não. No céu. No céu! Mas então é no céu. Então é no céu. Ó a Mo case, galera. Tamanho real. 1 em 45. Tá quase no tamanho, hein? Nossa cabeça dela. Bom. É... Aqui... Ah, não. É o caminho pra voltar. Aqui é ir pro céu. O que são essas pernas aqui? Tá bom. Isso parece uma coisa de Deus. Mas tem aquela... Coisa ali que vai descer. E tem que descer ainda hoje. Meu Deus, vai demorar muito. Bom, galera. Estamos quase chegando no topo do céu. Vamos lá descobrir o que aconteceu. Isso aqui deve ser tipo o deus, né? Que tem umas pernas gigantes, uns braços gigantes. E tem nuvem. Aqui é no céu. Que é o lugar mais chamado conhecido como o céu. Tá. Ah, não. O cara mandou um tá. Tá, né? Vou lhe dar mais uma chance. Obrigado, Deus. Vai dar mais chance pra Mo case. Agora a gente vai poder voltar à vida. Acabou o mapa? Ah, não. Melhor mapa de Kogamo da minha vida. Ó, Mo case. Já voltou à vida ainda. Deu mais uma chance pra ela. Olha aqui, ó. Brincando de Justin com a amiguinha dela. Que eu não sei quem é. Oi, amiguinha da Mo case, hein? É bem estranho esse mapa mesmo. Mas, bom, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Que é o mais para o meu canal. Não entre nesse mapa. Senão vocês vão ficar bugados como eu fiquei. Mas tá na descrição. Então é isso, galera. Valeu. Beijos e até. Móis. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.